Música Tantos mistérios, ô, ah, nesse mundo muitos tentam revelar Ah, se consegue a verdade, com a pura claridade Minhas cifradas, dinasca e moais Pirâmides, esfinge, Alexandre, hoje o cantivo traz magia As minhas muito tem a nos contar, são monumentos que decifram tantas dúvidas com frases obscuras E não sabemos quais, vamos guardar o que nos conta o tempo para o nosso crescimento E a vida melhorar, a batida do sonho descompasso o coração Essa força, a ocultação, erguida em nossas mãos Se a vida além da morte, dá o seu DNA, se isso é destino ou sorte Quem voltou para contar, a nossa mente vagueia A nossa mente vagueia Nas brincadeiras procurando descobrir Descobrir se está de lona ou de mão cheia Refando na sapuca Hoje estamos por aqui Hoje estamos por aqui Quem sabe amanhã nos encontrar A nosso favor conspira o céu Um futuro brilhante unido de Padre Miguel Nós estamos por aqui Hoje estamos por aqui Quem sabe amanhã nos encontrar A nossa favor conspira o céu Um futuro brilhante unido de Padre Miguel Mas canto Tantos mistérios Oh, há nesse mundo em muitos tempos revelar Não se consegue a verdade Com pura claridade Minhas cifradas de Nazca e Moaz Mirai me diz Fiz Alexandrinho Hoje está antigo Traz magia As munhas nunca tem a nos contar São monumentos que recebam Tantas dúvidas com frases ou discuras E não sabemos quais Vamos guardar Procuros quanto tempo para o nosso crescimento E a vida melhorar A batida do sul No descompasso o coração Desta força a outra ação Erguida a nossas mãos Se a vida além da morte Dá o seu DNA Isso é doce no sorte Quem voltou para apontar A nossa mente vagueia A nossa mente vagueia Nas brincadeiras procurando Descobrir Descobrir Se está de lona ou de mão cheia Defando nossa culpa aí A nossa mente vagueia A nossa mente vagueia Nas brincadeiras procurando Descobrir Descobrir Se está de lona ou de mão cheia Levando nossa culpa aí Hoje estamos por aqui Hoje estamos por aqui Quem sabe amanhã nos encontrar A nosso favor conspira o céu Um futuro brilhante unidos de Padre Miguel Hoje estamos por aqui Hoje estamos por aqui Quem sabe amanhã nos encontrar Quem sabe amanhã nos encontrar A nosso favor conspira o céu Um futuro brilhante unidos de Padre Miguel Alô um futuro brilhante unidos de Padre Miguel Chegou a hora hein Vamos nessa Vamos decifrar Alô meu presidente Gama Tchau 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 Tchau